Música Ota wala usu wane, mwoyaye Mwoyaye, mwoyaye Mwoyaye, mwoyaye, anadiyako Mwoyaye, mwoyaye, mwoyaye Mwoyaye, mwoyaye, mwoyaye Mwoyaye, mwoyaye, mwoyaye Mwoyaye, 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 mwoyaye Amitifigi itabu, anamuta mwenta adabu, anamuta taradibu, uini ansia karibu, oh ya he, anatiago Amitifigi itabu, anamuta mwenta adabu, uini ansia karibu, oh ya he, anatiago O nio shi awo mer, oh ya he, anatiago Música Música Oyaê, anda o Tiago Mami se digita, anda manta, anda manta, anda manta, anda manta, ta radibu Minha exi a caribu Oyaê, anda o Tiago Mami se digita, anda manta, anda manta, ta manta, ta manta, ta radibu Minha exi a caribu Oyaê, anda o Tiago Minha exi a watome Oyaê Olá, 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 olá Ewa, 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 Ewa Posição, posiçôn posição Posição, posiçôn Gusta anarca, gusta nağa A Hamadim do mesa Amor A Hamadim do mesa A Hamadim do mesa A Hamadim do mesa Música Valeu mamãe, valeu mamãe, valeu mamãe, valeu mamãe E eu, Anny, tamá, e eu, ah Música 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 Jornalito E aí Eu gosto muito do mundo que um tesouro A CIDADE NO SINEMA A CIDADE NO SINEMA A CIDADE NO BRASIL Música Música Por aí Por aí Música Por aí Amorakali kumulu 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 Amorakali kumulu